Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos com o nosso programa Você Sabia? E hoje, antes de eu conversar com o meu entrevistado, eu quero dar uma notícia que nunca foi publicada, mas que muitas pessoas sabiam. A nossa televisão tem como meta principal transformar o Vale do Taquari no maior centro turístico do Rio Grande do Sul. E eu acredito que haja facilidade, porque falei muito com o Lauro Berger, que está fazendo um trabalho maravilhoso sobre esse assunto, mas ele vai em todas as partes do Estado e até já no interior. Vai ter uma solenidade muito boa aqui com a nossa faculdade, lá e naquele local também. E nós já estamos fazendo pequenas tentativas. Nós temos o Alício Assumpção, que já está mordendo em tudo quanto é parte. Já está envolvido em muitos lugares, já conduz as pessoas que vêm aqui nos visitar, já tem refeitórios em todas as partes. Ele vai distribuir tudo o que já tem para levar o conhecimento de vocês. E agora nós vamos, este ano, é o nosso ano de trabalhar fortemente com isso e com o apoio total do nosso informativo, que há 40 anos já está prestando com toda a seriedade nossos serviços para participar daqueles que querem fazer um Vale do Taquari Grande. Alício, um prazer estar aqui contigo. A gente te ouve seguidamente, vê os teus passeios por aí, os teus restaurantes espalhados em tudo quanto é parte. O que te levou a fazer isso, hein, Alício? Pois é. Olá, senhor Osvaldo. Obrigado pela oportunidade. E justamente hoje, quando nós estamos na semana de comemoração do quinto aniversário do Passeio da Colônia. Isso foi lá em 2011, em outubro de 2011, dia 21, quando, com um grupo de amigos, nós tivemos a ideia, então, né, de organizar caminhadas no interior aqui do Vale do Taquari. No início, era aquela intenção, assim, digamos, inicial de trazer pessoas para caminhar, para conhecer, curtir as belezas naturais, enfim, algo, digamos, mais simples. Mas, à medida que o projeto Passeio da Colônia foi tomando proporção, a gente acabou, então, incrementando. E hoje, chegamos aí a 73 caminhadas. Mais de 10.700 pessoas já vieram caminhar conosco aqui pelo Vale do Taquari. Tu te lembra das distâncias das pessoas, as maiores distâncias de pessoas que vieram para cá já para conhecer? É, entre esses 10.700, a gente sempre destaca que 80% são orinos aqui do Vale do Taquari e os outros 20%, então, ficam divididos entre a região metropolitana, a Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, também região de Gramado e Canela, além de outras cidades do interior, mas também de Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Maranhão, Amazonas e também do exterior, suas voltas. Tivemos pessoas participando da Espanha, da Itália e também de Portugal. Quando vem esse pessoal de Gramado e Canela, o que você tenta tirar deles para tomar conhecimento da situação como eles andam? É, quando é pessoal de lá, principalmente, a gente troca muitas ideias e o que se nota, sim, nós temos uma região de relevo idêntica, muito semelhante à Gramado e Canela. Mas a Gramado e Canela hoje e municípios vizinhos, como a sua terra natal, o São Francisco de Paula, estão, assim, digamos, estão, turisticamente, não tem nem como comparar, né? Em questão de infraestrutura, restaurantes, hotéis, enfim, beleza naturais, nós estamos praticamente, digamos assim, empatados. Não temos infraestrutura ainda de hotelaria, também restaurantes. Eu tenho uma curiosidade muito grande no número de cascatas, porque aqui tudo, tudo, onde tu vai, tu arruma uma cascata? Exatamente. Ou tu transfere a cascata de lugar para aparecer? Não, praticamente todo o município do Vale tem uma cascata, tanto que também foi criado uma rota turística, Caminho das Cascatas, lá entre Sério, Bocairão do Leão e Progresso, que tem suas cascatas, mas, assim, praticamente cada município tem uma cascata, então é um grande diferencial também. E o Gramado e Canela e coisa, tem só aquela grande cascata? Tem a cascata do Caracol, também tem outras, digamos, um pouco menores, mas também tem Salto Ventoso e Farroupilha, são alguns dos locais que chamam a atenção, levam turistas, mas o que se nota hoje, até em questão de custos, que se torna muito caro para as pessoas irem para a Serra Gaúcha. Então, hoje o Vale está surgindo com uma grande alternativa na questão de turismo, de conhecimento, de aventura, enfim, gastronomia. Hoje o Vale surge com uma grande força, com um grande potencial para também, não digo competir igual e igual, mas, de repente, pegar uma pequena fatia das pessoas que não desejam mais ir para a Serra Gaúcha, ou que já foram e querem conhecer novos lugares, então o Vale surge com uma grande alternativa. Do ponto de vista de refeições, está bem já estruturado esse caminho, quando eles saem, já tem os locais tudo certo, sem problemas? As caminhadas hoje, a gente define antes os locais do café da manhã, os locais também de almoço, hotelaria, isso está definido. Mas hoje o Vale consegue atrair turistas dessa maneira, com locais, então, para a gastronomia pré-determinados. O que nós precisamos ainda, e por isso temos que evoluir muito, é quando uma família, de repente, no final de semana, resolve ir, digamos, para a Serra o Boqueirão do Leão. Nós temos que ter a certeza, e eles também, claro, têm que ter a certeza, que ao se dirigirem para esses locais de carro, terão lá um restaurante esperando por eles, um restaurante aberto aos domingos ou feriados, enfim, essa parte de gastronomia, digamos assim, ainda temos que trabalhar muito ainda e conscientizar as pessoas desses locais, os empreendedores desses pequenos municípios, que devem permanecer abertos no final de semana, porque as pessoas vão começar a chegar. E quem se desloca para um local mais distante, como o Serra, o Boqueirão, o Progresso, o próprio Antagorda e Lópolis, a região alta do Vale, devem ter a certeza que ao fazer aí 60, 80 quilômetros no final de semana, vão ter restaurantes, vão ter hotéis. Isso ainda carece, digamos assim, de uma organização melhor, essa questão de gastronomia e hotelaria aqui no Vale Itacoari. Agora, nós, nessas últimas semanas, temos um aperto nisso para ver a melhora. Vários prefeitos estiveram conversando conosco, quantos já vieram? É, nós tivemos até hoje, nessa segunda-feira, são oito prefeitos e até ali a metade de novembro, início de dezembro do máximo, todos os 36 prefeitos eleitos aqui do Vale Itacoari vão nos conceder uma entrevista aqui na TV Informativo e uma forma também, né, Sosvaldo, de se aproximar com esses prefeitos, com esses gestores, que a partir de janeiro vão comandar os municípios aqui da região e, é claro, principalmente na área do turismo, né, trocarmos ideias, parcerias com a própria TV Informativo, com o Jornal Informativo, para que, isso que o senhor falou no início do seu programa, né, essa parceria, digamos assim, essa meta até esse projeto informativo de estar junto com... Foi gente nossa, foi gente nossa que começou, foi a TV Informativo e o Jornal Informativo que começou isso. Exatamente. Através da tua pessoa, que era nosso funcionário. É, são várias... Nós começamos, olha, eu tive uma surpresa muito grande nos visitantes, quando o prefeito eleito em Venançoares, ele veio nos visitar para fazer parte da parceria do Vale Itacoari, não é? É interessante, né, quando você falou em Venançoares, porque a gente que circula bastante por aquela região ali de sério, o Boqueirão do Leão, que é sério, por exemplo, está no Vale Itacoari, assim como Santa Clara do Sul, só faz o diviso com Venançoares. Então, o Venançoares está muito próximo de nós e isso é interessante. E quer fazer participação junto conosco, que já está marcado, né? Exato. E esse... A turma já está sozinho lá expandindo o negócio do turismo, dos CTGs. CTGs, eu acho que deveria ser CTGs, se falar com de origem italiana, de origem alemã, para ter shows, para ter espetáculos, como está andando isso? É, esse é outro projeto, então, Seu Oswaldo, que acaba entrando também na área de turismo, através do TV Informativo, né, de resgatar a cultura italiana, gaúcha, alemã, esses programas, então, especiais. E já tivemos aqui, né, o programa com o professor Délio Marque, o Raízes da Querência. Lamentavelmente ele ficou doente, não deu... Mas me parece que tu já está mais ou menos certo como substituto. É, a ideia é voltar, então, com o programa dessa linha que divulga a cultura aqui da região. Eu tenho assistido esses programas. Eu sou lá de São Francisco de Paula e morei muito tempo em Alegrete, onde eu fiz o clássico lá no colégio de lá. Fui fazer o clássico lá, mandado pelo Balvé para trabalhar na rádio de Alegrete, para poder fazer o clássico. E eu acho que isso aqui vai dar um movimento muito grande, né? Exato. Mas podíamos começar a incluir os de origem italiana. Tem uma associação, a sociedade italiana aqui em Lajardo, que é uma maravilha. Tudo de fratéria, exatamente. Tudo de fratéria, agora, misturar os alemães também. Os holandeses não dá, porque senão tu tem que pegar só a vaca leiteira, né? Porque o holandês tem só eu e mais dois ou três. É, mas as culturas que se destacam aqui, né, Sozoldo? Eu acho interessante essa sua ideia e da própria TV, até porque a TV informativa é a TV que abre um espaço enorme aqui para a nossa região, né? São programação de 24 horas, programação local. Então, tem um espaço, eu acho, para divulgar toda a nossa cultura. E tu não te surpreendeste com essa sintonia que nós temos no Brasil inteiro? Tu viste aquela reportagem que tu fez aqui com a senhora, ali, aquele casal que saiu ali, foi a 44 mil, né, que assistiram fora da região. É, são vários programas assim, principalmente o Lugar no Vale, ou até aquela reportagem que o Renan, o repórter do Renan Silva fez sobre o Coqueiro Baixo. É. Com o pessoal aqui da TV também, tem uma repercussão enorme, assim, sabe, de audiência, né? Provando que as pessoas querem ver coisas locais, querem saber o que acontece aqui na região. Então, e esse espaço, eu acho, da TV informativa é muito importante. Mas os moradores da região sentem que, por não ter uma Globo, por não ter uma Record News, tem uma estação aqui, de lajado, que pela internet está sendo assistida no mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. O professor Krieger tem um programa aqui, em alemão, que ele é retransmitido numa emissora alemã, na mesma língua. Todas as semanas sai o programa do Krieger aqui e sai o programa do Krieger na Alemanha. É interessante, Oswaldo, eu acho que esse é resultado, é um trabalho também do seu ideal de vida, e, enfim, de além do jornal também ter esse canal de TV. E a gente também aproveita aqui para lhe agradecer pelo espaço destinado também aos passeios da colônia. E, com certeza, é uma contribuição, acho que é um conjunto de pessoas aí que estão trabalhando pelo turismo aqui no Vale do Itacoari. E, com certeza, os resultados acabam aparecendo e contando principalmente com o apoio da mídia. É, nós temos um projeto que hoje eu já gostaria de ter te apresentado. O Laro Berger faz questão também desse negócio, porque o Laro Berger está fazendo coisa muito grande, né? É, ele está aí com, além do projeto de turismo, é também o projeto do Festival de Cinema. É, ele está com ele hoje, ficou a manhã inteira conversando comigo aqui, né? E nós temos que ter a nossa conversa para que nós vamos continuar trabalhando em cima do turismo. Exato. E a nossa meta é esta. É, e até quando o senhor falava antes, Oswaldo, na questão dos caminhantes, dos passeios da colônia, né? E a questão, digamos assim, de Gramado e Canelo, do Vale do Itacoari, o senhor não tem ideia do que as pessoas comentam até esse final de semana. Tivemos uma caminhada entre o interior de Marques de Sousa, Bela Vista do Fão, e Três Lagoas em Progresso, onde o grande destaque... E aí a gente tinha pessoas de Santa Maria, de São Paulo, aqui da região, também Garibaldi, que vieram para cá. As pessoas maravilhadas, além da beleza natural, com a hospitalidade aqui da nossa região, com a gastronomia. Pegamos ontem uma região de origem italiana, e aí tinha polenta brustolada, tinha tortéis, massas, também bolos, enfim, de tudo um pouco, digamos assim, do que se poderia apreciar na gastronomia italiana. E no almoço, então, um churrasco, digamos assim, um churrasco bem campeiro, lá em Três Lagoas, já no interior de Progresso. Dois pontos de destaque na gastronomia ontem, e também as pessoas, assim, se organizam para receber as caminhantes. Porque hoje, Oswaldo, o normal, digamos, é receber visitantes que vão de carro, bicicleta, também já é uma modalidade, digamos assim, que já está começando também a acontecer, ou até cavalgadas. Mas dificilmente uma comunidade recebe um grupo caminhando a pé. Até essas pessoas se impressionam quando a gente combina com eles de levar no grupo, então. Mas vocês vão vir como? De ônibus? Não. A gente vai chegar aqui a pé. Eles ficam impressionados, e eles acabam se organizando também, então, além da parte gastronômica, como eu falei, eles se organizam também com grupos de canto, eles querem mostrar o que é que eles fazem, lá. Em termos de cantoria, gaita, violão, muitas vezes cantos religiosos, cantos tradicionais italianos e alemães. E eles querem mostrar o que é que eles fazem, o que é que eles produzem, seus produtos também, que acabam sendo comprados como mel, melado, às vezes nata, enfim, queijo, outros produtos. São comercializados com os caminhantes. Então, tudo, digamos assim, conta a favor das pequenas comunidades quando recebem esses grupos de caminhantes. É um dinheiro que fica para eles também lá, acaba gerando renda para os produtores rurais, e as pessoas saem desses locais já com vontade de voltar de novo. Ontem, quando acabou a caminhada, eles já queriam saber quando é que é a próxima. Porque a gente está sempre trazendo essas pessoas aqui para o interior. E nessa programação que tu estruturaste, o que tu quer acrescentar nisso? É, hoje o que a gente ainda pretende fazer é trazer mais pessoas, ter a parceria do poder público também, né, porque o poder público pode deixar as estradas em melhores condições, é o mínimo que a gente pede, e de repente nós temos um carro de apoio, mas em alguns locais até o poder público acaba oferecendo uma ambulância para acompanhar os caminhantes. É muito raro alguém precisar, mas se precisar, enfim, a gente tem que ter também, tem que estar preparado para esse atendimento. E do poder público, então, aqui da região, de todos os municípios, a gente espera essa parceria de estar junto, de ajudar a divulgar os municípios, porque o investimento em uma caminhada do poder público é muito pouco. É ter estradas em condições de passar o ônibus, de passar o carro de apoio, e o resto, então, é conosco, e ajudar também na divulgação. Algumas prefeituras já se acordaram para isso, viram que é um turismo, um turismo, assim, que não agride a natureza, até porque, Sosaldo, nós plantamos sempre, em cada local que a gente passa, nós deixamos plantadas seis árvores. Para o senhor ter ideia, em 73 caminhadas, nós plantamos 1.057 árvores. Ontem, lá em Bela Vista do Fão, interior de Marcos de Souza, como era uma caminhada especial, de uma só vez, plantamos 73 árvores, criamos um bosque lá na comunidade. Então, são formas de deixar nossa marca, além das pegadas, plantando árvores, de inserir os caminhantes também na natureza, e da própria comunidade saber que eles têm que cuidar agora daquele bosque, porque daqui a um tempo a gente volta e a gente quer ver se aquelas árvores deram frutos, assim como o turismo, a gente gostaria que também desse muitos frutos aqui no Vale Itacoalí. É um trabalho, assim, digamos, não só nosso, tem que ter a parceria das empresas privadas, da mídia, como a Rede Vale de Comunicação, e das prefeituras municipais, que com certeza o resultado já está acontecendo. Para o senhor ter uma ideia, na sexta-feira, estivemos no município de Sério, juntamente com a Prefeitura Municipal e o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde foi inaugurado um roteiro turístico, lá em Sério. Tem um roteiro turístico envolvendo três propriedades rurais, que a Prefeitura chamou os proprietários, o SENAR realizou um curso gratuitamente, também com o apoio do Poder Público, e hoje essas três propriedades, os proprietários estão aptos a receber visitantes. Então, são, às vezes, pequenos trabalhos, que acabam durando um ou dois anos, mas que começam a dar resultado aqui na região. E tu vai dar continuidade nisso que tu está fazendo e fazer crescer. Exatamente. A ideia é sempre incrementar. Nós começamos lá na primeira caminhada, a nossa primeira caminhada foi de seis quilômetros. E para nós, caminhar seis quilômetros naquela época parecia um absurdo. Chegamos depois a dez quilômetros, chegamos a quinze quilômetros. A questão de um ano atrás, criamos caminhadas também de quarenta e cinco quilômetros em dois dias, daí com o hotel. E agora, nos dias doze, treze, quatorze e quinze de novembro, teremos a primeira caminhada de cem quilômetros. Nós vamos sair aqui de Santa Clara do Sul, passar por Sério, Boqueirão do Leão, Progresso, Pouso Novo, Coqueiro Baixo, Nova Brécia, Dois Lajados e São Valentim do Sul. Nós estamos fazendo, digamos, um círculo aqui pela região, 100 quilômetros em quatro dias. Para o senhor ter uma ideia, nós temos 28 vagas, porque é o número máximo até que os hotéis podem acomodar nessa situação. Hoje, pela manhã, segunda-feira, entrou a inscrição número 22. Então, nós temos só mais seis vagas para uma caminhada de 100 quilômetros. E a ideia, Sosvaldo, quando o senhor falou antes, se a gente pensa em incrementar, ou pensa mais longe, nós pensamos, essa caminhada de 100 quilômetros, ela já repercute como uma preparatória para quem quer caminhar em Santiago de Compostela, nos caminhos de Santiago, na Espanha, quer caminhar 800 quilômetros em 30 dias. Então, agora, essa caminhada de 100 quilômetros, ela vai se repetir mais frequentemente, para que as pessoas venham para cá, caminhem 100 quilômetros e já se sintam preparados, digamos assim, para depois enfrentar uma caminhada de 800 quilômetros. Então, aos poucos, nós vamos incrementando o passeio na colônia, sempre inovando, mas sempre com aquela intenção inicial, de envolver as comunidades, de deixar algum retorno financeiro também para as comunidades e também elevando a autoestima dessas comunidades. Para o senhor ter ideia, a gente usa muito também as redes sociais, o Facebook, e o retorno que vem para nós no dia seguinte é impressionante. As comunidades, principalmente essas pequenas, nós já passamos por 147 comunidades pequenas, elas se sentem valorizadas. Algumas comunidades, Rosvaldo, elas achavam que não existiam mais. Esse era o pensamento da comunidade. A partir do momento que os caminhantes passaram por lá, a autoestima delas aumentou e elas sentiram que elas existem e que elas podem lutar pelos seus direitos. Eu dou um exemplo de uma comunidade que fica na divisa aqui do vale, com a Serra do Botucaraí, ali entre Pouso Novo e Fontoura Xavier. Há dois anos atrás, passamos lá em Barra do Galvão, uma comunidade à beira do Rio Fão, onde existem poucos moradores, praticamente sem estrutura nenhuma. Passamos lá, foi realizado o almoço numa gruta, algo muito bonito em termos de natureza, mas a comunidade muito carente. Na semana seguinte, o presidente da comunidade me mandou um recado que eles se sentiram valorizados e que eles sentiram que aquela comunidade podia crescer. E o presidente lá me disse, eu vou em frente do que a gente acha que nós podemos conseguir e ainda um dia vamos agradecer a vocês. Agora passaram dois anos, a comunidade inaugurou o Junásio de Esportes. Esse dia nós fomos convidados para comparecer lá na inauguração e o discurso lá do presidente da comunidade foi de que a partir do dia em que pessoas de fora passaram nessa comunidade, que foram lá caminhar, que contemplaram as baleias naturais, que valorizaram o que eles têm lá, por mais simples que seja, eles se sentiram também valorizados e foram em busca do que eles achavam que poderiam conseguir. E eles acreditam, então, nessa conquista do Junásio de Esportes ao Passeio da Colônia, às comunidades. E eu lhe confesso que só por isso, então, já valeu a pena. Tu já tem uma empresa constituída? É, o Passeio da Colônia hoje é uma empresa constituída, né? É registrada. Registrada, com guia de turismo registrado também, toda a infraestrutura, para que possa, então, dar as melhores condições, assim, e deixar quem vai caminhar, né, bem tranquilo. E essa credibilidade, seu Osvaldo, ela vem já de, digamos, desde o início, né, são cinco anos aí de atuação, e nos credenciam a atuar nessa área, tanto que hoje as pessoas, como eu citei antes, que vêm de municípios mais longe, já se tornaram nossos clientes, principalmente na região metropolitana, quando o pessoal vem encaminhadas de dois dias ou quatro dias agora, então, como vai acontecer, as pessoas vêm bem seguras, que elas estão adquirindo um produto tranquilo, um produto seguro, e que vão estar bem acompanhadas aqui no Vale do Itacoalim. Muito bem. Muito obrigado pela tua presença e pelos esclarecimentos. Senhoras e senhores, até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Música 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 Música